sempre junto, então, o segredo do ministério é o casamento, segredo do ministério é o casamento, na sua casa é a mesma coisa, o segredo da sua família ter sucesso é o teu casamento, é o teu marido, a tua esposa, se você é solteiro, fica em paz, não vai procurar saina para se coçar não, tá bom? Deixa eu abençoar aqui em nome de Jesus, vou aproveitar, pastor Israel ele é pastor, mas ele ainda não era pastor desse ministério, amém igreja? Então a partir de hoje, ele é oficialmente pastor desse ministério em nome de Jesus, a partir de hoje ele recebe autoridade, não só de pastor, mas para responder por mim aqui, ele tem a carta branca para fazer e desfazer, tá bom pastor? Os dois, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ver vocês crescer cada dia mais, estende a mão para cá, vamos abençoar esse casal aqui de Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, essa é a ordem que o Senhor nos deu, como ministro da tua palavra meu Pai, eu abençoo o pastor Israel, que a partir de hoje meu Deus, ele passa a ser pastor nesse ministério, a cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas, zelar da obra de Deus, pregar a palavra com verdade, ser ele obreira provado, que sabe manejar bem a palavra de Deus, seja ele marido de uma só mulher, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a esposa, dona Dara, como missionária desse ministério, ele dá a ela sabedoria, discernimento, para que juntos, eles possam crescer na fé, e através deles, muitas almas sejam ganhas, não só aqui em Assis, mas em todo o estado do Paraná, a qual Deus confiou, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.